Mais um vídeo, seja muito bem-vindo ao canal Esquadrão Família Baixa Renda E antes de assistir o vídeo, antes de começar sobre o assunto Já começa se inscrevendo aqui, já curte para fortalecer o canal Para a gente trazer mais conteúdos relacionados a minha família no Brasil e eu aqui em Portugal Então vamos lá, bora para o vídeo No vídeo de hoje, eu quero contar sobre algo interessante Que eu gostaria até de saber no comentário, como que seria no caso de você Hoje nós vamos comprar pizzas e ele vai comprar pizza lá, vou comprar aqui E a gente vai compartilhar nossas experiências com essas pizzas, né? Como que é o tratamento deles lá, né? Com relação ao pedido, se aconteceu alguma coisa E eu vou compartilhar como será o meu pedido aqui Então não perca esse vídeo, fique até o final para vocês verem o que aconteceu Porque tem algo que aconteceu sim de diferente aqui entre o meu pedido e o dele Então vocês fiquem até o final para não perder nenhuma parte aqui E se embora lá para fazer esse pedido de pizza Então eu vou ligar aqui, vou pedir a pizza Vou tentar escolher os mesmos sabores que ele escolheu Mas se não tiver aqui os mesmos sabores Aí eu vou escolher outros sabores aqui Então bora lá Hoje é sábado, me deu muita vontade De comer uma pizza, né? E eu fui em uma das franquias famosas que tem aqui E eu cheguei lá e a atendente me disse Olha, tem uma promoção hoje São três pizzas médias pelo preço de uma familiar Quanto que é familiar? Ah, a pizza é 16 euros Ah, então são três pizzas? Sim, sim, são três Olha, mas é só uma aqui Só uma já dá para mim Três vai ser muito Não, então, ok Aí fiz Aí passou uns 15 minutinhos e já estava pronta Foi quando? Oi, boa noite, tudo bom? É, eu gostaria de fazer um pedido de uma pizza Eu queria uma pizza grande Ah, tá pelo telefone, não dá não? E o WhatsApp, esse número aqui Se eu registrar no WhatsApp, dá? Ah, não, então tá ok Então eu vou fazer o pedido aqui Tá ok? Obrigada Tchau Boa noite Aí eu pedi uma pizza Metade um sabor e metade outro Tinha lá a moda mexicana A moda da casa A moda americana Tinha outras lá Eu pedi a moda mexicana e a moda da casa Quando eu fui pegar a pizza O que que aconteceu? Eles me deram duas pizzas Uma tamanho família E uma tamanho média E falaram Olha, aconteceu um pequeno problema E esse problema Foi que nós fizemos uma pizza Com um sabor só Né? Essa pizza tamanho familiar Fizemos a moda da casa E aqui tá a pizza de tamanho médio A mexicana Tudo bem? Aí eu não paguei mais nada Eu já tinha pago o valor da pizza Eu queria saber Se fosse na sua cidade No seu bairro Ou no lugar que você costuma Pegar a pizza Como que seria no seu caso? Porque no meu bairro No Brasil Onde eu moro Seria assim Eles não iam falar nada Ia demorar mais tempo Às vezes eles falam que é 15 minutos Ia demorar meia hora E assim Eles mesmos Iam corrigir lá o problema E eu nem ia saber Muitos de nós nem sabem Porque às vezes Por isso que tá demorando Porque errou o sabor e tal Aí pessoal Minha pizza chegou Eu não consegui pedir o mesmo sabor Que o Agnel pediu Ele pediu a moda e mexicana E aí eu quis que ficasse Pelo menos parecido Então eu pedi A moda e americana Mas assim Foi o que aconteceu comigo Eu queria saber Como que seria com você Comente aí no canal Forte abraço Aqui 62 reais na minha pizza E o Agnel pagou 16 euros Na pizza dele lá Aí vocês deixem aqui No comentário O que vocês acharam Da entrega Dos pedidos Né Como que foi A minha chegou aqui Com 40 minutos Por volta de 40 45 minutos Então demorou quase Uma hora Pra chegar a pizza Aqui em casa Não deixe de inscrever E de curtir Forte abraço Até já Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau